Oi, tudo bem? Hoje eu vou começar um vlog da minha noite aqui de Réveillon, no final de ano, né? Como tá com a bela da pessoa? Um calor insuportável. Oi, mãe. Oi. Oi, Maria. Oi. Oi, Lohan. Tudo bom? E é isso. A gente vai agora comer uma comidinha aqui, um churrasquinho que ele tá fazendo. E ele gosta de mim. Hã? O que você gosta de fazer? Remedar. Mas então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente tá fazendo um churrasco. E a minha mãe tá ali, ó. Mãe, não vai dar pra feliz ano novo, pessoal, do meu canal? Fala que você já tá melhor, que todo mundo orou pela senhora, rezou. Graças a Deus, eu sou melhor. Feliz ano novo pra todo mundo. E vamos comer. E vamos comer. É, agora a gente vai comer, tá bom? Até daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês aqui as coisas que a gente tem. Bem simplesinho, mas tá uma delícia. Tá bom. Aqui tem uma carinha de porco. E o que é isso aqui, mãe? É pernil? Pernil. A churrasqueira. Aí eles dão arroz, carofa, maionese, pãozinho, refri. E a churrasqueira. Tá bom, tá ali? Aqui tem um gatinho. Meu genio. Fala oi aí, Luiz Fernando. O pessoal tava perguntando de você. Fala, agora você tá na tua terra, né Luiz Fernando? Na minha terra. Isso. Churrasqueira aqui, ó. E aí, tá assando muita carne? Tô. Ah, então tá bom. Bem gostoso. Tchau. Oi, gente. Tudo bom? Olha aqui, ó. Quem falou que é mal educada, não é mal educada. Só tava no vídeo lá, só tava querendo chegar logo lá no... Olha que não estava lá do rock? Como que é? Galeria do rock. Galeria do rock. Não é mal educada. Então fala, feliz ano novo pro pessoal do meu canal. Feliz ano novo, gente. Muitas felicidades pra vocês. Que vocês tenham muitas bênçãos esse ano. E que isso, às vezes, se realizem, entendeu? Isso aí. Então é isso aí. Tchau. E aí, tá gostando? Tá gostando? E aí, Pê? Feliz ano novo. Vai lá, Célia. Mota, apresenta quem é ele pro pessoal. Quem é a Célia? Meu esposo. Fala aí, José. Feliz ano novo pro pessoal. Feliz ano novo. 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 Mãe. Fala, mãe. Feliz ano novo pra você e pra toda a nossa família. Obrigada. Vou filmar lá. Vou filmar lá. A gente tá aqui no centro, porque daqui a pouco vai começar a queima de fogos. Feliz ano novo. E é uma coisa... Tô gravando. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Tô gravando. Aqui a minha amiga Célia. Tô gravando. Tô gravando com a minha amiga. Mãe, Célia. Tô gravando. Tô gravando, né? Espero que vocês gostem. Desejo que 2019 seja um ano repleto de bênçãos para vocês. Muita felicidade, muito amor, muita paz, muito dinheiro no bolso para todo mundo nessa linha. Aqui a gente é uma família, a família do meu esposo é daqui, a minha mãe mora aqui. Eu voltei a morar aqui, mas moro em São Paulo também, às vezes vou estar lá. E esse ano vai ser um ano diferente nas nossas vidas e eu vou gravar muito para vocês. Espero que vocês gostem. Olha que lindo! Tá bom? E é isso. Feliz Ano Novo para vocês. Tudo de bom! Tchau! Vem cá! Falou! Feliz Ano Novo, Sérgio! Feliz Ano Novo, Sérgio! Feliz Ano Novo, Sérgio! Vem cá, que aqui está muito escuro. O pai, quero ver o pai! Não conhece o meu pai? Feliz Ano Novo, Sérgio! Feliz Ano Novo, Sérgio! Fala aí, Antinho! Fala aí, eu estou filmando! Fala aí, Antinho! Fala aí, Antinho! Fala! Fala! Feliz Ano Novo! Fala! 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 Vamos lá, vamos lá! Não, não vamos não! Sim, vamos lá! Cuidado aí, vai cair aí! Oito, sete, seis, sete e três! Feliz ano novo! Feliz ano novo! O que é isso? 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 O que é isso?